Olá, bem-vindos ao Câmara Árabe TV, um programa que traz informações sobre o Brasil e o mundo árabe. Em comemoração ao dia 25 de março, Dia Nacional da Comunidade Árabe no Brasil, a Câmara de Comércio Árabe Brasileira realizou o evento Personalidade Câmara Árabe 2012, homenageando o prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab, e o professor doutor Helmi Nasser, catedrático da Universidade de São Paulo e vice-presidente de Relações Internacionais da entidade. Já é uma tradição e nós iremos manter a tradição e todo ano nós iremos celebrar no dia 25 de março o Dia da Comunidade Árabe, sempre escolhendo elementos da nossa coletividade que mais se sobressaem, que mais contribuem para esse interrelacionamento do Brasil com o mundo árabe, e que mais contribuem para o crescimento da sociedade brasileira. E é esse sempre o nosso motivo de escolha. Eu criei o estudo árabe no Brasil. Em 1962, Jânio Quadros foi visitar o presidente Gamal Abdel Nasser, porque era admirador dele e ficou mais admirado. E para fazer coisa boa para o Abdel Nasser, falou, vou criar na maior e melhor universidade estudos árabes. Gamal Abdel Nasser ficou, fiquei muito feliz. Falou para ele, mas eu somente quero um professor. Gamal Abdel Nasser falou, ah, nos mandamos professores para todo o mundo. E eu que fui escolhido. Eu tenho avós nascido no Líbano e avós nascido na Itália. Três quartos da minha genética vem do Líbano. E, portanto, é um orgulho muito grande ao ter essa formação, ao ter essa origem, receber nessa data uma homenagem que aumenta os laços, me vincula mais à minha comunidade. Uma comunidade na cidade de São Paulo enorme, de várias coletividades, de vários países de língua árabe, mostrando exatamente como São Paulo é uma cidade formada por mais de 80 etnias, criando hoje um dos centros mais dinâmicos da economia mundial. Exatamente pelo congraçamento e pela convivência dos diferentes. São Paulo comete esse milagre. A Câmara Árabe recebeu embaixadores e encarregados de negócios dos países árabes com representação no Brasil para reforçar o diálogo com diplomatas da região. Durante a reunião, foram discutidos temas de interesse geral, como a criação da Casa de Cultura Árabe no Brasil e a realização de encontros bilaterais para atender a demanda de cada um desses países. Tem uma reunião de acerto de pontos na nossa agenda comum, e mais do que tudo em prol das relações econômicas e culturais entre o Brasil e os países árabes. É uma agenda extensa e grande parte dessa agenda se deve a conhecer mais o Brasil de um lado e o Brasil conhecer mais os países árabes de outro lado. Nós temos uma viagem ao estado da Bahia, em que os embaixadores irão, junto com a Câmara Árabe, e também temos a ideia de participação na Rio+, em apoio às autoridades e empresários árabes que virão a esse importante evento sobre meio ambiente. O Líbano possui uma economia aberta, um importante setor de serviços, e um mercado em sincronia com tendências e inovações, que tem previsão de crescimento em torno de 5,1% ao ano, entre 2012 e 2016. Venâncio, como se explica esse crescimento econômico para os próximos anos? Olá, Lucila. Em 2011, apesar do ambiente de instabilidade política e regional de crise financeira nos países envolvidos, a economia libanesa cresceu cerca de 3%. No ano passado, mostrando um retorno da confiança do mercado internacional no país, houve um aumento de 80% na entrada de capitais estrangeiros, que atingiram a cifra de US$ 11,8 bilhões. Essa tendência deve se consolidar nos próximos anos, disponibilizando maior capital ao mercado e fortalecendo o crescimento econômico. E quais são os setores que acompanham esse crescimento? O setor de turismo, que também é uma das principais fontes de capital estrangeiro do país, deve acompanhar esse crescimento econômico, com a retomada da confiança do mercado no país. Esse setor também alavanca outros setores, como o de serviços e de construção, criando demanda para novos hotéis, shoppings e atrações. Entre 5 e 8 de junho de 2012, será realizada a 17ª edição da feira Project Lebanon, em Beirute. Verão se você esteve presente na última edição. Qual a supercepção do evento? Lucila, esta é uma das feiras empresariais mais conceituadas do Oriente Médio. No ano passado, cerca de 25 mil pessoas foram ao evento, que teve a participação de 20 países e mais de 500 expositores. Foi um grande sucesso. Tanto que algumas empresas brasileiras que participaram em 2011, já confirmaram participação para este ano. No entanto, ainda temos espaços disponíveis e todos os empresários interessados são bem-vindos. Obrigada, Venâncio. Para mais informações, contate a Câmara Árabe no telefone 11-3147-4130 ou visite nosso website, ccab.org.br. Eu estou aqui com o Sr. Armadi Elkadi, jornalista do Al-Bayam. Você pode nos dizer qual o objetivo da sua visita ao Brasil? Eu vim junto com minha colega Dina Youssef. Nós fomos convidados pela Apex Brasil, pois haverá uma missão comercial brasileira que visitará alguns países árabes, e nós precisávamos de mais informações sobre essa missão para criar uma exposição na mídia dos Emirados Árabes, onde eu trabalho para um jornal diário. Para mim, o Brasil significava apenas futebol, mas eu percebo que é muito mais do que apenas futebol. Poucas pessoas por lá sabem que o Brasil é uma grande economia, e é isso que eu estou tentando fazer. Estou tentando mostrar mais sobre o Brasil em geral, e em especial, sua economia. Você trabalha na mídia mais importante dos países árabes. Você pode nos falar um pouco mais sobre o Al-Bayam? O Al-Bayam, como eu já disse, é um periódico diário, como eu disse. Um entre três nos Emirados Árabes. Temos o Al-Bayam, com sede em Dubai. Temos o Al-Ithad, sediado em Abu Dhabi. E temos um terceiro grande jornal, o Khalij. Esses são os três principais jornais dos Emirados Árabes. Como funcionam as mídias nos países árabes? Quais são as mídias mais efetivas? Eu acredito que, apesar das tecnologias e dos novos meios que aparecem a cada dia, a imprensa tem um papel fundamental na mídia por lá. Nós temos cidadãos que não falam árabe, mas temos muitos leitores árabes que ainda dependem da imprensa. Como você enxerga a relação comercial e cultural entre o Brasil e os países árabes? Como eu disse, conhecemos o Brasil apenas pelo futebol. E existe muito mais do que futebol aqui. É um grande país, uma grande economia. Nós precisamos fazer mais, os dois lados, árabes e brasileiros, para aproximar essas culturas. Especialmente o lado brasileiro, para mostrar que o Brasil é mais do que futebol. É uma grande cultura, com muitas oportunidades. E os dois lados devem trabalhar para as pessoas conhecerem mais o Brasil. No dia 17 de abril, o presidente da AEB, Associação de Comércio Exterior do Brasil, Sr. José Augusto de Castro, realizará uma palestra na sede da Câmara Árabe sobre as perspectivas do comércio exterior mundial e brasileiro. Entre os temas abordados estão a crise europeia, mercados alternativos para as exportações brasileiras, e novas medidas de apoio às exportações. Para mais informações, visite a página de eventos do site da Câmara Árabe. O Rota do Oriente de hoje vai para a cidade vermelha Marrakech, no sudoeste do Marrocos. Conhecida como a Pérola do Sul, a cidade é patrimônio mundial da Unesco e possui o maior suque da região, uma espécie de mercado tradicional, e abriga uma das praças mais movimentadas da África, a Djemah El Fna, situada na Medina de Marrakech, com uma rica mistura de acrobatas, dançarinos, músicos e comidas típicas. Marrakech conta também com numerosos monumentos considerados patrimônios da humanidade, tornando-a a principal atração turística do Marrocos. Para terminar o programa, vamos falar sobre mais um estilo da escrita árabe, a escrita kufka, que foi a escrita sagrada dominante nos primórdios do Islã. Criada no Iraque do século VIII, ela tinha medidas proporcionais específicas, com linhas quadradas e ângulos bem pronunciados, e podia ser adaptada em qualquer espaço e material, desde pequenos quadrados de seda até nos monumentos arquitetônicos. O Câmara Árabe TV fica por aqui. Nos vemos no próximo programa com mais informações sobre cultura e comércio entre o Brasil e os países árabes. Música Música Música